Oi, queridos alunos, vamos a mais uma aula sobre Pitágoras. Eu sou o professor José Elias, estamos no site para concursos ou no site do curso Professor José Elias. Vamos a uma aula sobre áreas, que fala do Teorema de Pitágoras. Então, veja a imagem, olha, você tem um triângulo retângulo, você tem um triângulo retângulo, você tem um lado, um lado que é hipotenusa, e os outros dois lados são catetos. Se você traçar três quadrados, tendo como lados os catetos e o terceiro como lado a hipotenusa, e você calcular a área desse quadrado maior, que é o quadrado que tem como lado a hipotenusa, essa área será igual à soma das duas áreas que estão com lados sobre os catetos. Quer dizer, a área desse quadrado maior, que é S, será igual à área desse quadrado que tem a área S1, mais a área do quadrado que tem a área S2. Quer dizer, S é igual a S1 mais S2. Uma propriedade importante na geometria. A área desse quadrado maior é igual à soma das duas áreas, S igual a S1 mais S2. Vamos demonstrar essa propriedade de Pitágoras? Vamos lá! Retornando, vamos à demonstração dessa propriedade. Vamos lá! Então, agora você vê a imagem. Aqui eu tenho o triângulo retângulo, eu vou chamar esse vértice de vértice A. Então, aqui você tem o vértice A. Esse triângulo é retângulo no vértice A. Vou chamar esse vértice de vértice B e esse outro vértice de vértice C. O lado oposto ao vértice A vai ser hipotenusa, que vai ser A. A é hipotenusa. O lado oposto ao vértice B vai ser o cateto B. E o lado oposto ao vértice C vai ser o cateto C. Então, você tem A, hipotenusa, B e C são os catetos desse triângulo retângulo em A. E aí você pode pensar no Pitágoras. Agora, vamos relembrar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Como era o teorema de Pitágoras que você aprendeu no ensino fundamental? O Pitágoras falou o seguinte, olha. No triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O teorema de Pitágoras diz que no quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, quer dizer, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. É igual à hipotenusa que é A ao quadrado. Bem, mas eu quero provar a propriedade de que S é igual a S1 mais S2. S é a área do maior quadrado. Ora, se você tem aqui um quadrado onde um lado é A, esse lado também é A, pois é um quadrado. Esse lado também é A, esse lado também é A. E essa é a área desse quadrado de lado A. Portanto, S é igual a o lado ao quadrado, o A ao quadrado. Agora, esse quadrado de lado B, ele tem como área S1. Ora, se esse lado vale B, esse lado também vale B, esse lado também vale B, esse lado vale B. A área desse quadrado de lado B, que é S1, vai ser igual a quem? O lado ao quadrado, que é B ao quadrado. Agora, a área desse quadrado onde o lado é C. Aqui você tem esse lado é C, que está sobre o cateto C. Como é um quadrado, aqui também é C, aqui também é C e aqui também é C. E a área S2, a área desse quadrado de lado C, é igual a C ao quadrado. E agora, vamos somar o S1 mais S2, que seria o S1 mais o S2. Se você somar o S1 mais S2, você vai ver que o S1 é igual a B ao quadrado. E o S2 é igual a C ao quadrado. Mas, pelo teorema de Pitágoras, B ao quadrado mais C ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que é igual ao quadrado da hipotenusa, que é igual a A ao quadrado. mais A ao quadrado é a área S, é igual a S. Portanto, demonstramos que S1 mais S2, a soma dessas duas áreas, S1 mais S2, é igual a S. É igual a S. É igual à área do quadrado que tem como um lado a medida da hipotenusa. Então, S1 mais S2 é igual a S, que é o que nós queríamos demonstrar. Como queríamos demonstrar. Então, é um resultado importante, onde geralmente a gente já vê questões sobre isso em concursos públicos ou em vestibulares. Então, lembre sempre dessa propriedade quando falar de áreas sobre quadrados e quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir, dê o seu like, compartilhe. E inscreva-se no canal que você vai receber notícias sobre novas aulas. Nas próximas aulas, teremos alguns exercícios que vão aplicar esta propriedade. Boa sorte e felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.